Diretamente dos estúdios da Band com ele, o feijão no dente da crítica, Danilo Gentili, agora é tarde! Já que o mundo não acabou, começa agora pela Band, pela Band. E já que o mundo não acabou, resolvemos fazer um programa diferente hoje, né? Organizamos um banquete filosófico com a presença dos maiores pensadores do Brasil. Rogério Skylab, Gil Brother Away, Mister Lúdico e Tony da Gatorra. E eles já estão chegando aqui na Band, olha aí! Que time, hein? Nunca um programa reuniu tantos doutos de uma só vez. E não acabou o mundo nenhum, não acabou nada de mundo. Então vamos ver agora quando vai ser o próximo fim do mundo. Parece que já agendaram um. A gente vai saber nos próximos dias. O mundo não acabou, isso é bom. Porque o programa continua? Não. Porque o programa sai de férias e volta só em fevereiro, eu preciso de férias. Ah, ótimo! Vou indo, então! Tem mais hoje, tem mais hoje. Ah, tem que ficar ainda? Isso. Assente-se rabão na cadeira. O pessoal falou tanto do fim do mundo e não aconteceu nada. Foi o evento mais meado do ano. Tirando a estreia do Saturday Night Live, claro. Tinha uma pessoa aqui na nossa produção que estava certa que o mundo ia acabar e fez um monte de loucura. Pintou o cabelo de roxo, fez tatuagem, está transando com todo mundo da banda. E aí, Rosana, como é que fica? Não acabou, e agora? Isso. E a banda? A banda que transou com a Rosana, como é que fica? É, né? Não acabou. Já marquei os exames, já. Isso. Não acabou. Não sai daí. A gente vai rever coisas malucas que aconteceram no programa, coisas memoráveis. E voltamos com o banquete filosófico. E aí, Joel? O mundo não acabou, e pra piorar, você vai ter que aguentar a gente em 2013. Ah, tá achando que vai ser moleza? Então presta atenção nas paradinhas que já aconteceram com ele. Com vocês. Eu tô me sentindo sendo entrevistado pelo Josfares Magro. Nossa, como você emagreceu, Jô. Obrigado, Jô. Para. Eu não imaginava que tu fosse alto desse jeito. É mesmo? É, mas você vê pelado ou acaba essa ilusão? Não, 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 não. Cabo do Otávio, tem marcado em casa de carô. Oh, oh, oh. Ele canta o mal, velho. Nossa, nossa, se você me mata, ai, se eu te pego, nossa, nossa. Como que você ensinou o Dinei? Foi de primeira, né, meu? Eu não ganho pra ter isso. Eu gostei da ideia, ó. Eu lambo também. Que coisa você foi fazendo mato, Maria Chiquinha? Eu precisava cortar a leia, meu bem. Cadê a faca? Tá aqui. Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha. Meu Deus, Elisa, só muito. Pessoal, isso aqui é álcool, tá? Então ela não tá morta, ela tá só bêbada. Sabe qual que é o principal arma desse cara? Você já desenhou o Roger, já desenhou o Léo. Eu vou te dar um presentinho o dia que você quiser desenhar o Mingau. Tá aqui. Deixa. Deixa. Será que ela vai conseguir? Pelo amor de Deus. E se você pensa que é só de bullying, que se faz um Agora é Tarde, lava essa boca com sabão, porque aqui tem espaço pro amor, pro desejo e pra sedução. Eu chego, ele quer o Walter Foster e te vejo. Oh, meu Deus do céu. A igreja vai respeitar muito o amor dos dois. Eu super apoio. Você vai ficar. Você vai ficar. Fica. Má, tchau, tchau. Má, tchau, tchau. Você merece muito. Obrigado. Macho, macho, man. Tio Luiz. Tio Luiz. Tio Luiz. Ai, Tio Luiz. Antes, tarde do que nunca. Ah, Filipe, pega leve, Jão. Gerontofilia já é demais, hein? E enquanto uma ligação do telefone vermelho do Obama pode exterminar a raça humana, o nosso vermelhão extermina apenas a paciência de quem atende. Vou ligar pra alguém que sempre esteve ao meu lado na noite mais fria. Deu nome? Bruna Surfistinha. Alô, quem tá falando? É o Danilo, eu fiz 200 programas, mais que você, chupa. Eu gostei. TV Globo. Se você puder avisar o jogo, o Ratinho tá aqui. Eu não posso anotar recado, você pode ligar lá no programa dele? Bate lá na porta, mete um pé na porta. Oi? Ele pensa que ele vai se assustar, vai te atender. Será? Tem que falar essas palavras que eu tô segurando. Oba. Tudo bom, mãe? Que tal? Assim, eu tô com um jet ski que eu acabei de comprar, mãe. E eu tô meio abestado no momento, tava meio melado. E não desceu muito bem, sabe? Então eu tô meio... Meu, 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 eu não entendi nada. Você não entendeu? Então você vai entender. Na verdade, o que tá rolando, eu tô aqui com o Danilo e resolvemos passar um trote pra você. Por favor. Ah, então vão pra p******. Eu não quero aqui. A gente fez até que bastante coisa, né? Oi? Eu não fui. Pessoal, o mundo não acabou. Infelizmente, pro Zé Dirceu, não acabou o mundo. E a humanidade recebeu uma nova chance. Por isso, vamos celebrar essa nova chance, chamando alguns filósofos para um banquete. Aqui no Agora é Tarde. Não é de hoje, Mêncio, de Faça as Honras da Casa ou Traja Rigor, que entre os filósofos... Tomita Gato. Tomita Gato. Tomita Gato. E o brother lá Pode vir, cuidado com o degrau aqui Tem outro aqui Bom pessoal Vamos apresentar a mesa Eu vou de lá pra cá Primeiro, Mr. Lúdico, muito obrigado por vir Eu que agradeço, gentilho Claro pra todos vocês aí Pô gentilho, agora que a gente tá no espírito de Natal também Eu tô me desfazendo de algumas coisas E esse é um É algo que eu quero lhe presentear Que é o rock, o Balboa de Lego E tudo mais Vocês que tem coisas na sua casa Você tá jogando fora? Não, não É que eu tenho coisa pra caramba A roupa e muita coisa Então eu falei, mano, eu vou me desfazer de 60% De tudo que eu tenho Então eu tô presenteando meus amigos, doando pra alguns bazares Esse aqui está doando ou tá presenteando? Eu tô te presenteando porque eu sei que você curte o rock Balboa Muito obrigado Obrigado, muito obrigado Não vejo a hora de chegar em casa pra brincar E do meu lado esquerdo, sabe o douto Away Gilbrother Muito obrigado por vir Obrigado Já já eu pergunto Eu vou perguntar agora o porquê dessa roupa Pode ficar em pé pra mostrar? Pode ficar Isso aqui é a roupa do Super Away Que eu tô me apresentando com essa roupa Porque eu salvei a humanidade do asteroide que ia cair aqui Entendeu? Graças a ele Então eu salvei o asteroide que ia cair aqui Salvei a humanidade Mas sendo que dia 13 de junho vai vir um tsunami de 8 pontos na escala Richter Que vai acabar com o planeta que tem muito vacilão, tá? Então vamos aí Nem começamos ainda e já temos uma nova data para o fim do mundo Pode sentar? Muito obrigado por salvar Então é graças a você que o mundo não acabou Graças a mim que eu salvei a humanidade Adeus, vocês podem voltar tudo ao normal Muito bem Obrigado Muito concentrado Tenho a honra de ter ao meu lado direito, a minha destra Filósofo, sábio, douto E principalmente o grande músico que eu sou muito fã Rogério Skylab Muito obrigado por vir, Rogério É uma honra tê-lo aqui Mesa bonita, mesa bonita Pra vocês Pra vocês É uma honra tê-lo aqui Você foi nosso primeiro convidado esse ano É verdade E está sendo o último É verdade Muito obrigado Um ano muito bacana que foi, né? Muito obrigado Foi um ano que passou, 2012 Foi um ano maravilhoso, né? Teve coisas maravilhosas e teve coisas horrorosas, né? Como o programa do Roberto Justus, por exemplo É um programa, muita coisa Por exemplo, esse ano eu não consegui tocar em São Paulo Isso foi uma coisa horrorosa Outra coisa horrorosa foram acontecimentos que abalaram o país Por exemplo, a morte do presidente Lula Foi uma coisa muito terrível E já que estamos dando notícias horrorosas Vamos falar de mais uma morte que foi terrível Foi catastrófica Foi muito mal pro país Que foi a morte do Ronaldo Fenômeno Caramba De obesidade mórbida Maravilha A gente já vai discutir mal Você está vendo que já tem muita sabedoria e filosofia aqui Nem começou ainda E agora, Tony da Gatorra também Um pensador Muito obrigado, Tony Muito obrigado, Tony Eu que agradeço, meu Muita honra pela segunda vez estar presente aqui no programa, né, Danilo? Você já veio aqui uma vez? Tive uma vez aqui, meu Eu sempre trago a... Eu estou brincando A mensagem da paz aí Muito obrigado Muito obrigado O mundo não acabou A paz, então O mundo não acabou A gente vai falar sobre paz já, já E você... Você não devia estar aqui É o seu lugar na banda Pô, pode crer, meu Tem gente que você dá a mão, o cara quer o pé já, né? Tudo bem, senta aí e come, então, fazer o quê? Vocês podem se servir, fique à vontade A proposta do programa é O mundo não acabou A gente vai falar do trabalho no nome de vocês também Mas a proposta do programa é O mundo não acabou E muita gente estava contando com isso Ô, Juliana, passa o frango pra ele Caraca Passa o frango pro Rocha, por favor O frango tá pesado Então a proposta aqui é a seguinte O mundo não acabou Muita gente estava contando com isso Não, cuidado Não, cuidado Não, cuidado Vocês... Perdoem os modos do pessoal aqui da casa Pelo amor de Deus Mas você não sabe se a visita aqui é a coxa Alguém quer coxa? Ok Bom, vamos começar agora O mundo não acabou E a proposta era juntar sábios e filósofos contemporâneos aqui na mesa Porque muita gente estava contando com isso, incluindo eu E agora que não acabou, eu não sei o que fazer da minha vida Então a gente vai ter que discutir isso aqui, o sentido da vida, entre outras coisas, tá bom? Eu acho que eu vou anotar o que o pessoal vai falar, viu? Por favor, porque é um jogo de sabedoria Eu acho que eu vou anotar porque eu acho que vai ser interessante saber o que vai ser isso aí Antes de mais nada, antes da gente começar, é trabalho novo? Esse é o trabalho novo que estou lançando agora, chama-se Abismo e Carnaval, né? Vamos mostrar aqui Que é um disco só de samba Entendeu? É a primeira vez que você grava só samba? É, a primeira vez É o primeiro disco histórico Porque durante todos esses anos Eu, quando estava rock, né? Eu compunha samba, né? Gradativamente, eu fui juntando isso E lancei esse disco, entendeu? Maravilha Você tocaria uma música dessa hoje aqui? Eu poderia tocar Esse disco é uma coisa maravilhosa Tem um tocado em todas as rádios Uma das coisas maravilhosas Tenho feito shows, fiz turnê pela Europa E toquei agora no Teatro Rival E deu gente pelo ladrão Então, pra mim, está uma maravilha esse ano Maravilha Está encerrando o ano muito bem Melhor não podia, né? Maravilha E se o mundo acabasse, ia ser uma judiação Porque está emplacado Em algum momento você pensou que o mundo fosse acabar? Olha, eu tenho sempre a sensação De que o mundo vai acabar Porque, por exemplo Essa questão do desmatamento É uma coisa realmente séria, né? É o fim do mundo A quantidade de mulheres depiladas Que existem por aí É uma coisa... É terrível isso, né? E isso vem de um processo de higienização Que vem de muitos anos Desde o século XIX, né? Impondo métodos civilizados pra gente Tomar banho todo dia Lavar a mão antes das refeições Escovar os dentes duas vezes por dia E dentro desse pacote Está essa coisa das mulheres se depilarem E o sexo perder completamente a graça Acabou a remela Acabou o fedor Não tem mais graça no sexo Mr. Lúdico Obrigado, obrigado Você ouviu o que ele disse? Ouvi, eu ouvi Você concorda? Ah, eu discordo de boa parte, viu? Porque assim, se a gente gosta de coisas grotescas, escatológicas A gente pode ter isso aí Porque tem muita gente que não tem higiene ainda e tudo mais Mas você vê Os índios, eles tomam banho sempre Eles vivem... Você vê aqueles pajé de 80 anos Os caras com porte atlético Tem um contato com a natureza Eu acho que o fim do mundo Ele não veio para o ser humano Mas o ser humano Ele vai se acabando para o mundo Entendeu? Então a gente tem que ver bem as nossas metas Você vê esse grande ser vivo aí Ele tinha um sistema nervoso O que eu fiz agora? É desafio, né? Isso aí é muito... Isso é o fim do mundo, tá ligado? E enquanto a gente estiver devorando os nossos primos Que nós somos zeladores dessa terra, na verdade Você é vegetariano? Eu sou então, ó Vocês saibam que vocês que fazem a academia e blá 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 Que isso aqui tem muito carboidrato e frutose, na verdade Então isso faz bem para a sua saúde Se você for estudar a classe dos alimentos São quatro gêneros, né? Os biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocídicos A gente mais se envenena com toxinas oriundas do mamar A alimentação do que qualquer outra coisa Mas é quente o bagulho É isso então, Antílio Então eu acho que assim, ó O mundo, né? Os átomos são indestrutíveis, entendeu? Você teve medo como se fosse acabar? Ah, quem tem, tem medo, né, cara? Eu, tipo, tenho medo de várias coisas Mas eu não encaro esse medo porque ele é holográfico Então eu sempre dou os meus passos miudinhos assim E sempre chego lá, tá ligado? De vagarzinho a gente sempre chega lá Perfeito Já vou falar com você, Awey Eu preciso antes pedir a opinião do Tony Tony da Gatorra Eu tô tentando enxergar o Tony Tony da Gatorra Tony da Gatorra Tony, você em algum momento achou que o mundo fosse acabar? Olha, essa realidade existe que os maias têm razão Vai acabar o mundo dos perversos, da crueldade, da maldade e da guerra Mas... Nós vamos entrar na era de aquários, é só paz e amor Vai acabar o mundo do ganancismo, da maldade O bem vai prevalecer sobre o mal Essa aí é a grande nova da era de aquários que vai se consolidar no ano 2020 Então o mundo tá acabando, o mundo dos perversos Mas esse 21 do 2012 aqui... Não, pois é esse mundo que os maias falaram Exatamente, é o mundo da maldade que vai acabar Por exemplo, a humanidade faz armas hoje pra quê? Pra matar a si próprio, matar as crianças É nós produzirmos armas Você acha que isso vai acabar? Vai acabar essa maldade O bem vai prevalecer sobre o mal O dinheiro vai perder o valor A guerra vai acabar, o exército armado E o mundo vai se unir como numa casa só Com todos os irmãos, sabe? Pra continuar sobrevivendo Senão o mundo vai se esfaçalar, já tá num abismo Então, boas novas da era de aquários O mundo está acabando pros perversos O mundo da maldade Exatamente Mas a gente... Só complementando o Gatorra Vai acabar o desmatamento, principalmente Ok, entendido Agora, Gilbrother Away Em algum momento ficou com medo do fim do mundo? Não, o fim do mundo acontece Tá, obrigado Aqui, é... O fim do mundo Não é o mundo, não acaba Quem acaba são as pessoas, morô? Primeiramente, de papo cheio As sepulturas estão cheias Quem vive de comida é pouco E de papo cheio as sepulturas estão cheias A bebida A bebida O churrasco A droga A birita Morô? O mundo acabou pra você, cara O mundo vai ficar aqui A... A terra ainda é um paraíso ainda Né? Nós é que se acabamos O mundo vai... Fica O churrasco A bebida A droga O crack Morô, cara? Você tá se matando aos poucos Você, pra mim, é um homem morto Morô? Tá morrendo aos poucos Aí vem falando Que o mundo vai acabar Você não tá se enxergando, irmão? Você que tá se acabando Né? Ok Mas, graças a Deus Eu salvei a humanidade Rogério, Tony Eu vou pegar Eu vou pegar a deixa Obrigado, galera Do nosso querido Gilbrother Que diz que o mundo acaba Pra quem morre E eu vou relembrar Algumas pessoas Que se foram esse ano E aí a gente comenta Sobre elas Tudo bem pra vocês? Vamos lá É... Por favor, o traje Eu não vou cantar Obrigado É só um mingau Pegar o bar Presidente Lula Eu não tô entendendo Porra nenhuma Do que tá acontecendo Aqui nesse programa Presidente Lula Menor ideia Juliana Juliana Não chegou a se conhecer Mas eu gostava dele Mister Lúdico Mister Lúdico O Vando nos deixou esse ano Caramba Eu tô rindo do que? O Vando adorou O Alvain adorou Ele tá tocando Conheça lá no céu Mister Lúdico Mister Lúdico Você gostava do Vando? Ah, eu achava Na verdade Eu nunca nem conhecia Muitas músicas dele Só aquela Aquela tala dele Por calcinha E tudo mais Igual o Fábio Júnior Você não conhecia Você é luz Raio estrela E passarinho na gaiola Feito de mentir Na prisão Chora coração Essa eu não conheço não, mano Não? Mas acha que foi uma perda Esse ano pra gente? Ah, sempre é, né, cara Quando um ser humano se vai Ele faz falta Pra quem gosta dele, né, cara Então As pessoas assim Às vezes, né Sentem falta E tudo mais Um anjinho muito rebelde Tony Conhecia o Vando Conhecia o trabalho dele Gostava? Olha, tio Eu nunca fui muito De gostar de música romântica Entende? Porque o meu trabalho É mais de protesto Que coisa real, né Mas eu admirava ele Como cantor, né, tio Com personalidade? É, a personalidade dele Ele tinha só um costume Meio estranho Parece que é o colecionador De calcinha Exato Quando falou em colecionar A calcinha O Skylab Ele gostou Ele não só colecionava Como cheirava Isso é muito bom Foi uma perda esse ano Ou não? É enorme E quando Eu fui show Quando ele morreu Eu cantei Abri o show Cantando a música Você é a luz É raio Estrela Quando o Vando morreu Eu também homenageei ele Aqui no programa Relembrem essa data Quero dizer que eu estou de luto Essa aqui é para você, Vando Tá? É em sua homenagem Tá bom? Estou aqui Essa aqui é em sua homenagem É o meu luto por você Roger, você chegou a tocar com o Vando? Não, graças a Deus Ok Foda ele Vando Porra, o Vando, cara Porra, o Vando foi um grande Dom Juan Morou, cara? Um grande Dom Juan Mas agora está sentado no colo do capeta Bom, vamos ver o próximo A pessoa, Marcelo Oi Vamos ver quem a gente perdeu E começa com a sua opinião Que é muito valiosa Tá legal, vamos lá Neil Armstrong O primeiro homem a pisar na lua Eu adorava ele E achava ele ótimo Um dos maiores jazistas Que já ouviu Não, não, não Esse é Louie Armstrong Ah, não, tá Então eu tenho a menor ideia de quem seja Primeiro homem que pisou na lua Foi uma perda esse ano? Ah, foi porque ele Porque ele junto com Alguns poucos que ficaram Era o único que, tipo, sabia, né, cara Se foi uma falcatrua, aquilo mesmo Se eles foram lá pra lua, né Porque você vê Em 1989 também A comunidade espacial internacional Ela, tipo, mandou fogos 1 e 2 lá pra Marte Mas você acha que foi uma falcatrua? Pode ter sido, né, cara Tem várias evidências que atestam isso, né, cara Então só ele ia saber mesmo, né Tony Eu ia perguntar uma coisa, mas tá boa a comida? Tá ótimo Maravilha, então Rogério O primeiro homem que foi à lua Foi uma perda pra humanidade esse ano Tava velho também, né? Eu não acredito que ele foi à lua Eu não acredito Eu acho que aquilo ali foi mentira E foi Foi uma ficção ali Ele nunca foi à lua Ninguém foi à lua Ele não foi à lua Você também acha que ninguém foi à lua? Se o homem fosse à lua em 1969 Quantos anos faz isso? Mais de 50? Não foi porque até agora Entende? Dá pra pensar, né? Até que naquela época eles fizeram fantasia, né? Ali foi manipulado Aoi Aoi Temos aqui Três pessoas na mesa Sim Sábios, doutos Que dizem que o homem não foi à lua O homem foi pra lua ou não? O homem foi pra lua, sim, senhor Porque você não era nascido, cara Por que você tá falando isso? Porra, o homem foi à lua, sim, senhor Foi, mas o homem foi à lua, sim, cara Aquilo ali não foi queijo que botaram, não Que botaram terra ali, areia Na beira da praia, não Aquilo foi realidade mesmo E tudo É que tu não era nascido, tu não sabe, cara Sabe, mas ele foi sim Ok Eu quero falar uma coisinha O canal Aoi tá no rabo da Scalic Da Scalic Vocês lembram dessa pintura que rolou esse ano? Cadê? Pra não puder dissertar sobre essa arte Uma senhora de 80 anos resolveu, por conta própria, restaurar um afresco do século XIX Pintado numa igreja da cidade de Borja E o resultado foi um desastre Cecília Gimenez jura que fez tudo com o conhecimento do padre e de muitos fiéis E que ainda não tinha terminado o trabalho Um grupo de especialistas vai avaliar a possibilidade de salvar a pintura Eu te confesso que eu não entendi porra nenhuma Você não entendeu? Não entendi nada Ela foi pintar o quadro, não entendi porra nenhuma Por que ela foi fazer isso? Por que? Não entendi Mas o resultado final, ela foi tentar restaurar o quadro É Ô Roger, tá rolando um programa aqui e tal Faz até um tempinho já Eu me distraí com o Tony da Gatorra Tava comentando sobre o vinho do Rio Grande do Sul, da Argentina e tal Bacana Mas a gente... Bom, dane isso que vocês estão falando Você acompanha essa mulher que foi restaurar a pintura? É, eu vi então Mas eu acho, tipo, válido, né, cara? Porque foi com o coração que ela, né, fez, assim Então ela falou Pô, você tá zoado o bagulho Eu, como uma boa religiosa, assim Eu tenho um sentimento por esse quadro Eu não vou ser apenas um artista frio Que vou ganhar algumas verdinhas Pra fazer esse trabalho de restauração Você vê que virou até aquelas toy art, né E tudo mais Que começaram a visitar pra caramba Então, acho que pela Proposta de arregimentar cordeiros para o reino de Deus Foi uma boa solução que ela fez Ah, oi, sua opinião sobre a senhora que restaurou o quadro? Ela é pintora? Ela é... Ela pinta mesmo? Não, ela só quis restaurar Ah, então tá É... Eu, como ela sendo uma grande pintora, né Eu queria saber com ela se ela pintava com o meu pinto gordo e marrom Rogério É o seu trabalho onde você toca samba Exatamente Por primeira vez Exatamente É... Você vai tocar aqui alguma desse... Não, eu vou tocar matador de passarinho Uma maravilha, então A gente faz assim Vamos sair pro intervalo com o Rogério Skylab e o matador de passarinho E voltamos com uma... A gente... O fim do mundo não aconteceu Mas produzimos um fim do mundo no programa E registramos as reações das pessoas Não sai daí que você vai ver a pegaria do fim do mundo aqui do Agora é Tarde Rogério Skylab e o matador de passarinho E voltamos já Aqui tem João de Barro, Pinta-Silvo, Pinta-Roxo, Pica-Pau e Colibri Aqui tem Canário, Belgar, Araponga, Raço, Preto, Curió e Pinte-Fim Aqui tem Tantandorinha, Cambaxirra, Quero, Quero, Rochinol e Juriti Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do ex-resistido Tico Tico... Tu voas, tico-tico, tu pareces o teco-teco no ar Tico-tico, quando cantas me lembro da minha infância Feriado em paqueta Tico-tico, tão arisco, tico-tico Tu beliscas os grãozinhos de fupa Tico-tico, me perdoa, mas me vem uma vontade Não posso me segurar Pé, pé, pé Mata a dor de paço 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 Beija flor, te flor em flor Beija flor, tu és o rei Beija flor, te quero bem Beija flor, se tu soubesses Beija-florra se eu pudesse Beijaria a flor também Beija-flor tu vais levando Numa nuvem cor de rosa Grãos de pólen para quem? Beija-flor tu és tão lindo Mas chegou a tua hora Não beijarás mais ninguém Matador de passos 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 Bom, ainda mais o Cavalheiros Nós estamos de volta Marcelo Menso e você anotou tudo o que foi dito até aqui O que você aprendeu com os sábios, com os filósofos Não, eu fiquei treinando Um autógrafo novo Era pra anotar? Se junta a mesa agora Léo Linz e Murilo Couto O mundo não acabou Prova disso que a gente tá aqui Mas o Agora é Tarde Produziu um finzinho do mundo particular Tá bom? Eu, Léo Linz e Murilo Couto A gente gravou com âncora aqui da Band Uma chamada sobre o fim do mundo Colocamos pessoas reais pra assistirem E depois produzimos o nosso próprio fim do mundo Não é mesmo? Vamos assistir e na volta vocês comentam Tá bom, Rogério? Tá bom? Beleza? Tá bom, beleza Atenção, chegam relatos de que em diversos pontos do planeta Cientistas estão registrando variações na atividade solar As variações seriam completamente atípicas E não há qualquer fenômeno parecido na história da humanidade Astrônomos também relataram a explosão de várias estrelas próximas à Terra Igrejas, sinagogas e centros religiosos estão tomados por fiéis e pessoas apavoradas Pelo que parece ser o fim do mundo A orientação das autoridades é para que a população não saia de casa e aguarde instruções A poucos instantes, o governo americano informou que a NASA havia identificado um meteoro Do tamanho do estado do Rio de Janeiro em rota de polisão com a Terra O choque acontecerá dentro das próximas horas Não deixando tempo aos cientistas para uma manobra de emergência As catástrofes coincidem com uma antiga profecia maia Que prevê o fim do mundo para dezembro de 2012 Seguindo a orientação do exército A Band encerra aqui suas atividades sem previsão de retorno Aguarde mais informações em casa ou outro Aguarde mais informações em casa Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! É o que dá aqui de ela! Aaaaaah! 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 Fonca! 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 Abre a porta! 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 O copo de suco de vinho já era tranquilo, cara. Eu não tinha medo nenhum. Léo Lins, como foi participada a experiência de produzir o próprio Fim do Mundo para algumas pessoas? Cara, foi muito legal. Se divertiu pra caramba. Aquele cara que apareceu lá com a cara no canto não pegou o áudio dele, que não tinha nada. Mas o cara tava... Por Jesus! Só Jesus entre os anjos! Por favor! Jesus entre os anjos! Jesus na terra! Por favor! Jesus entre os anjos! Teria ficado com medo no lugar das pessoas, Tony? Não, não, não. Eu não sinto medo de nada. Não tenho medo. É o Chuck Norris. Não, não. Pessoa que é do bem não tem nada a temer. Ok! Olha só! Muito bem! Da paz, né? Da paz! Da paz! Da paz! Da paz! Da paz! Da paz! Meteor do tamanho do Rio de Janeiro, meu camarada! Não ia fazer isso que fez aí! Ah, você é na hora? Fala! Fala, Roger! Eu já comi, então eu tô entrando de férias, falou? Oba! Fosse junto! Bom ano novo aí! Qual é, Roi? Valeu, moçada! Valeu, valeu! Fala, Roi! 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 Valeu! Roi! Roi! Bom, mais um Trax a Rigor agora, só no que vem no programa. A gente precisa de um musical. Você encerra, Murilo? Pode deixar comigo, eu encerro. Eu sou um grande compositor e cantor, né? Uma musiquinha especial. Uma musiquinha especial para ir pro fim do mundo, fim do ano, certo? Falando em fim do... Falando em música pro fim do mundo, você tem uma, não é isso? Então, cara, na verdade... Eu tenho só aproveitar que o assunto tá em fim do mundo, eu tenho também uns produtos que eu vi vendendo aí, eu mandei pra fazer uma camiseta, é que fim do mundo eu fui. Isso é muito bom, e atrás tem a turnê com todos os fins do mundo que já chegaram perto. O que mais chegou perto foi o do dinossauro, mas ninguém previu, então não conta. Ok, tá aí o Léo Lins, mão de vaca, sempre pensando em ganhar dinheiro até no fim do mundo. Você acertou o Skylab, Léo. Foi, mas desculpa, Skylab era pra acertar o HPV. Você não vai me perguntar o que que eu vou fazer agora? Vamos, a gente vai ouvir a música sobre o fim do mundo e agora a gente pergunta, tá bom? O que que você tem sobre o fim do mundo? É, então eu vou fazer um som do Tião Carreiro e Pardinho para todas as mães e vós aí que estão na frente do televisor. Essa é uma boa pedida para refrescar essa mensagem poeril da tenridade dos nossos anfitriões hoje em dia. Então vamos lá, o tempo tá acabando. O que fugiu do laço tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta É isso aí, cara. Agora eu quero saber, vou encerrar com você essa pergunta Agora eu quero saber, Tony da Gatorra Agora que o mundo não acabou, o que você pretende fazer? Olha, eu pretendo fazer o que eu estou fazendo, realmente, né? Comendo Bebendo Não, transmitindo a minha mensagem, entende? Continuar A sua mensagem qual é? Sim, construindo o meu instrumento que é da nova era de aquários, que é a Gatorra Sim Depois ele vai fazer uma parceria aqui, vou mostrar a Gatorra Ah, você já veio, quem quiser, coloque aí no Youtube Tony da Gatorra, agora é tarde que vai ver Eu com Tony da Gatorra Eu solei com você ali, lembra? Quando você veio aqui? E é o único instrumento no mundo da era nova de aquários É o único? Claro, não existe outro É a Gatorra Ok Exatamente Mr. Lúdico, agora que o mundo não acabou, o que você vai fazer? Então, eu pretendo me aprimorar mais no meu desempenho na sapiência de fazer suco verde, tá ligado? Melhorar a minha alimentação cada vez mais, rezar muito também, estimular o meu lado espiritual e estar preparado como um soldado de Deus nesse armagedom de cada dia que a gente passa, né cara? Com tantas pessoas vivendo na miséria e dentro delas mesmo, né? Danilo, Danilo Danilo, Danilo, oi Eu quero ir embora, vamos acabar com isso Ah, sai, não tá aqui, pera, só no que vem, tchau Marcelo, só no que vem, ano que vem sem conta Auei, agora que o mundo não acabou, o que você pretende fazer? Eu pretendo fazer que o mundo não acabou? Eu queria chupar um escritório e chupar uma chuva, porque não acabou o mundo Perfeito Pra poder fazer isso Se Deus quiser, não acabou o mundo Pode fazer isso à vontade Então, obrigado Auei Nada Porra, obrigado mesmo Ah, mentira E é o seguinte, ó, porra, não gosto de nome Danilo, moro, cara? Todos os caras, Danilo, moro, que eu conheci, moro, cara? Todo me fodeu, moro, cara? E todos os caras, moro, Mateus, moro, que tem nome de santo, que é o meu produtor, moro? E o Danilo, moro, eu amo vocês dois, moro? Valeu E aí Fora São! Fora Skylab, o mundo não acabou, o que fazer daqui pra frente? Vou continuar tocando punheta Continuar tocando punheta Inclusive, olha só, inclusive Aliás, eu tô, inclusive eu tô fazendo um campeonato nacional com turno e retorno e o campeão vai representar o Brasil pro próximo Mundial de 2014. Mundial de punheta? Campeonato de punheta. Onde que eu me inscrevo? Bota o Alex no meu site. Em qual site pode se inscrever? www.rogerestcailab.com.br Campeonato de punheta mundial. Maravilha. O troféu é o troféu palma de ouro? O troféu? Depois eu te falo. Bom pessoal, Murilo Couto? Agora que o Mundo Não Acabou? Posso tocar minha canção? Já já, tá bom? Droga. Você vai aqui só pra isso? Previsões pra 2013, como você espera que seja 2013, Rogério? Em 2013 eu espero que eu continue com o meu programa no Canal Brasil. Programa Matador de Passarinho. Que horas que é? Que é toda segunda-feira, meia-noite. Você tá convidado, se você não for, não venho nunca mais aqui. Eu vou lá, porque eu quero que você volte aqui muitas vezes. E é isso. Maravilha. Pra humanidade, você acha que vai ser como 2013? Você arrisca a dizer? Pra humanidade, eu acho que o Fluminense vai ser novamente campeão brasileiro. Ele começa na plateia. Lúdico de 2013, resumidamente. Então, eu espero do fundo do meu coração que as pessoas revejam novas formas, né? De gerar energia limpa que seja... Você é o fofinho da mesa, né? Termina, né? Não. Você deseja mensagem de paz, de harmonia. Não, mas é o que eu desejo de verdade, entendeu? Sabe o que você parece aquele Jesus do SBT dos anos 80? Paz, harmonia e amor. Não, mas é que tem que ter harmonia, amor, tolerância, compaixão, entendeu? Essas coisas que, então... E eu quero muito que pare Belo Monte, entendeu? Ano que vem você lança trabalho novo. E eu quero tocar bateria muito na minha vida e que o meu CD saia, né? Os unhas de violeiro tão esperado aí. Quando sair o seu CD, você vem aqui lançar. Certeza, obrigado. Tony da Gatorra, 2013 vai ser legal, você acha? Olha, 2013, eu espero que realmente se consolide a paz no planeta. E todos que entendam que todos somos irmãos, temos que se unir, se ajudar mutuamente, entende? Para continuar prosseguindo, né? Nessa vida aqui, nesse plano aqui que é terrível. E aí a união faz a força e fim da guerra, fim das armas, só paz e amor. Como as formigas, isso aí. Agora, ao Eiji, o brother, 2013, você arrisca uma previsão? Como que vai ser 2013? 2013, a minha previsão é que vai vir um tsunami, morô, de 8 pontos negawatt, morô, que vai desvastar o planeta. Mas eu desejo pro meu universo, né? Desejo pro meu povo brasileiro um feliz Natal, um feliz Ano Novo, morô? E que os povos todos do mundo se unem, morô, cara? E sejam todos nós felizes, morô? Queria também mandar um beijão carinhoso pra todos os meus fãs do Brasil e do mundo inteiro, morô, cara? Queria mandar também um forte abraço pra toda a produção da Bandeirante. Você me corrija se eu estiver errado, mas você tá doido pra mijar, não é isso? Você me disse no intervalo que tá doido pra mijar. Ah, eu quero fazer xixi. Então pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode fazer xixi? Pode. Não aqui, pode ir pro banheiro. Porra, então tá. Aí, galera, feliz Ano Novo com vocês. Leva aí, Juliana. Tá? Feliz Natal com vocês. Tá? Olha. Voltamos já, já. Fala, Ué. Exatamente, foi o que eu fiz. O nome da música? Canção do Fim do Mundo. Ó, ó, peraí, não acabou, gente. Ô, Danilo, Danilo, sério, me anuncia aí. Eu já tô saindo de férias, Murilo Couto, tá bom? Eu só volto ano que vem com um novo cenário, novos quadros, espero que um novo elenco. Vai cagar, é. A Juliana anuncia, tá bom? Espera, antes disso, antes disso, feliz 2013 pra todo mundo. Muito obrigado pela audiência esse ano, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês o programa não existiria. Juliana, a nossa atração. Murilo Couto e os maluquetes. Bom, pessoal, é muito importante dizer que 2012 foi um ano de muita desgraça. Muitas tragédias aconteceram, muita dor, então eu fiz uma canção que reuniu todo esse sofrimento numa só música. Eu espero que vocês gostem. Uhul! Uhul! Em 2012, muita coisa aconteceu, o navio afundou na Itália e muita gente morreu. Mas pode piorar. Na Síria estourou, uma guerra se viu, mas tava passando a novela e a gente nem viu. Mas pode piorar. No meio do ano, o Chico Anísio morreu e a nova geração do humor é tipo eu. Mas pode piorar. Sangue devastou toda Nova York, mulher cortou os braços e a cabeça do Ioc. Mas pode piorar. Chacina em São Paulo, ônibus em chamas, Fátima Bernatis estreou um programa. Mas pode piorar. Psicopata americana apareceu do nada, entrou numa escola e matou a criançada. Agora piora. A profecia maia veio nos enganar. Inventaram o fim do mundo só pra me alegrar. O medo dos outros é uma esperança pra mim. Pensa só como seria, bem legal sim. Gatorra! Gatorra! O sol explodindo, o dia escurecendo, tudo destruído e o Sarney morrendo. Mas pode melhorar. Prédios caindo pra todo lado. O Faustão finalmente tá calado. Mas pode melhorar. Tá todo mundo morto, não adianta mais ter fé. Eu nunca mais vou tomar fora de mulher. Mas pode melhorar. É o fim do mundo, imagina. Um terremoto destruiu a Argentina. Mas pode melhorar. 2012 foi ruim, eu digo sem dó. Que 2013 pode ser ainda pior. Nada vai melhorar. Pessoal, muito obrigado aí por nada. Olha aí, Cristian. Tem que dar uma pincelada no peru. Se você não pincelar o peru, ele não vai ficar assado. Que história é essa de final de mundo? Que mundo vai acabar o quê? Eles ficam com essa coisa do calendário Wolf Maia. Não tem nada a ver essa história, bicho. O calendário que tem aqui, a Nicole Bolls no outono. Caindo de folha pra tudo. Quanto é lá? Não fala nada de fim de mundo. Fala de conta de fim de mês. Isso todo mundo fala. Agora eu sigo enfrentando de história do fim do mundo. Eu fico louco que eu prefiro ter um filho viado que o filho nós tratamos. O que é isso? O que está acontecendo, gente?